Busquei o brilho do seu olhar Sozinho fiquei, sozinho fiquei Será onde ela anda com quem estará Em quem pensará Será onde ela anda com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Será onde ela anda com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Será onde ela anda com quem estará Será onde ela anda com quem estará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está no lar Em quem pensarás, em quem pensarás Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Busquei o brilho do seu olhar, combits e desenhar Busquei o brilho do seu olhar e não encontra